O Ministério Público Federal, o MPF, pediu que o diretor da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, Silvinei Vasques, seja afastado por 90 dias. O órgão argumenta que o chefe da corporação fez uso indevido do cargo. De acordo com o MPF, Vasques pediu votos indevidamente ao então candidato à Presidência da República e atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, do PL. Nas redes sociais, à véspera do segundo turno das eleições, Silvinei Vasques pediu votos para Bolsonaro. Após repercussão negativa, ele apagou a publicação. O MPF também fez referência ao movimento da PRF no dia do segundo turno da eleição. Contrariando determinação da Justiça, agentes pararam ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores. A corporação alega que fiscalizou questões técnicas dos veículos como condições de pneus. Contudo, muitas pessoas reclamaram de atraso para chegar ao local de votação. O diretor da PRF também é alvo de investigação por causa dos bloqueios ilegais de rodovias promovidos por aboiadores do presidente Jair Bolsonaro após a derrota nas urnas. O MPF aponta que há indícios de omissão da corporação. Cristiane Coelho para o 90 segundos da TBO.